Não, perdoe, partidos portugueses, o Portugal e o Brasil. O Brasil. O que opina, que o Brasil se vai recuperar? Dirá se recuperar, sim senhor. Uma nova modificação, talvez, não? Ah, uma nova modificação. Quem vai jogar este, não sabe? Deve entrar joizinho em lugar de joizinho. Ah, talvez possa também... Não, sim, não assistiu, não sim. Porque parece que o Brasil, nessa oportunidade, jogou como o Horto, não? Isso. Você se fixou bem? Muito bem. Bem. E, de cá, no está fogo, qual era a impressão do equipe? Qual era a impressão? Você estava triste por a perda do partido? Por a perda do Brasil, claro. Sim, muito. Muito sentido, não é que perdeu um jogo assim. Sim? Não, não esperava que a Argentina ganasse, não? Não, não esperava que a Argentina fosse... Perdeu de três a zero. É, do Brasil. É, do Brasil, realmente, não? Isso. E você está contento com a atuação de um país de Sudamérica como a Argentina, que por menos a Copa quede na América do Sul? Sim, a Argentina, não é a menos dúvida, é um bom quadro. Ah, já. Não é? Bom, foi um prazer com você esta conversa que vai ser transmitida em Buenos Aires por Radio La Palanca L29. Sim, sim. Muito obrigado. Boa tarde, senhor. Muito obrigado. Obrigado.